Antes do vídeo começar, eu gostaria de te mandar um salve pro Kawan, Tiberio, valeu cara, tamo junto aí cara E é nóis, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Rockcraft que hoje trazendo mais um vídeo E hoje tô aqui trazendo o episódio número 10 Isso mesmo galera, é episódio 10 galera Caramba véi, como o tempo passa rápido Já completamos 10 episódios da nossa série E antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aí E deixar o like pra ajudar a série galera Porque o like me motiva demais a continuar a postar vídeo pra vocês E quase todos os dias tem vídeo Um dia sim, um dia não tem vídeo E 18 horas que eu posto os vídeos aí galera Então é isso aí, bora pro vídeo E galera, o que hoje nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer Nada mais, nada menos Que uma farm de vaca Isso mesmo Eu já separei os itens aqui ó Esses são os itens Que nós vamos tá usando pra fazer essa farm Essa farm ela é bem simples Se vocês quiserem que eu traga um tutorial aí Só falar que eu vou tá trazendo E eu vou tá fazendo ela aqui ó Primeiramente Eu vou fazer Um buraco assim Ti Mais ou menos assim ó Ti 3 por 1, 2, 3, 4 5 Deixa eu ver se 5 tá bom É isso mesmo galera Ti 1, 2, 3, 4 5 por 3 galera E nós vamos afundar isso daqui ó Assim ó Pra ficar Show de bola E depois galera O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir Quebrar esse chão aqui também né Pra ficar Porque nossa farm já tem que ficar bem bonitinho galera Eu já vou fazer ela e arrumar certinho esse vídeo aqui galera ó Pronto Eu acho que aqui é mais que o suficiente Primeiro O palco Não vai precisar colocar uma escada aqui Vamos colocar vidro aqui Eu acho que galera Que isso daqui tá muito fundo Eu acho que dá pra nós Colocar um pra cima galera Vou ver aqui se dá certo Já vamos colocar aqueles tijolos de pedra aqui ó Pronto Aí vai colocar uma escada aqui assim É assim Vou ficar bem melhor galera E aqui eu vou Vou tá colocando uma escada aqui ó E aqui eu vou tá colocando bloco também Aqui ó Pode ser qualquer bloco Eu vou colocar de vidro mesmo assim ó Prontinho Vai ser mais ou menos essa estrutura Vai ter uma água aqui ó Assim ó E vai tá levando pra lá E depois eu coloco essa água aqui Agora vamos pegar E vamos Ter que colocar uma estrutura aqui galera ó Eu acho que aqui já tá bom Eu acho que é aqui mesmo Tipo não Mentira é aqui ó Não é aqui mesmo galera Caramba que confusão Aí vai ter escada aqui né Ela tem que ser fechada pra dentro Assim ó Show de bola Tá quase pronta a nossa base galera Falta só fazer os detalhes finais E é só isso Ela é bem fácil mesmo De fazer Deixa eu substituir essa parede aqui pelos blocos Pra ficar bonito galera Se não Como é que faz Não quero que Fique uma forma feia galera Se não Vai ficar ruim Só espera que esses blocos Que eu tô aqui dei Se não Tá ferrado Caramba velho Mas eu acho que dá sim Tomara que dá É só colocar aqui ó Vai ficar topzera galera Vai ficar muito da hora velho Caraca Eu tô precisando de couro também galera Pra fazer bastante coisas aí Então vai ajudar bastante Ó não deu Cara Eu vou ter que pegar mais Vamos pegar aqui mais galera Na nossa casa De bohinha Sem dificuldade Não tem pressa não Que Tem que rapidinho Eles conseguem Deixa eu ver Ih ó Acho que vai ver Ih eu não tenho mais Vou ter que pegar esses pedregulhos Ah tem aqui ó Tem aqui ó Tem um pack Tá louco Já vou assar Esse um pack De pedregulho Pra garantir Se precisar depois Vamos agora Colocar aqui ó Finalizar Prontinho Ah caramba Eu caí aqui dentro Tá bom que eu já coloco O vidro aqui ó Aqui tem uma placa Aqui em cima É vidro assim E aqui é esse vidro aqui galera Eu acho que é esse vidro aqui mesmo E agora eu buguei galera Caramba Eu não lembro mesmo Se é assim ó Caraca Mas vamos terminar aqui Pronto É essa que é a base Galera Agora o que nós temos que fazer Nós temos que pegar Infelizmente 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 Ela não vai ter que aprofundar Um pra baixo mesmo Assim ó Senão não vai dar certo Pra fazer aquele negócio lá Aqui eu posso Substituir aqui Rapidão mesmo Caraca Eu não tinha que começar Eu saio aqui Oxi Caramba Colocar o chãozinho aqui Galera De boas Esse bloco Desce em outra Só Quebra isso daqui Galera Assim ó Tá um pouquinho Em cima de vidro Aqui vai ter Uma água Ela vai ficar pulando Isso aí Tá certinho Pelo menos Eu espero Pronto Agora aqui Coloca Isso daqui Aqui Que complicou Galera A placa É aqui Essa parte Que complicou Porque a vaca Vai vir E vai subir Aqui ó Então Caramba Vou dormir aqui Galera Porque já tá ficando De noite De noite Aí complica Tudo Velho Voltei Galera Deu um pouquinho De trabalho Mas até que enfim Eu consegui Galera É Eu arrumei certinho Agora só volto Mas pegar E trazer as vacas Pra cá Vamos lá pegar As vacas Cadê as vacas Tem muita vaca Aqui galera Vamos ver O que que não consegue Caraca Tem muita vaca Ali Que que é isso Pegar uns triguinhos Aqui né Na nossa Super Mega Farm De trigo Tá precisando Fiz uma farm De trigo Galera Porque essa daqui Tá Outro Ó rapaz Tá louco Tá tudo Crescido Tá bom Vinte Já tá bom Muito bom Agora vamos Puxar elas Aqui Galera Vinte 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 Não, 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 não. Boa Mais uma Boa Pronto galera Agora só Nós ficar Reprocriando Elas ali galera E já era Quebrar aqui Essas gambia que eu fiz Caraca Agora Vamos arrumar um jeito Agora se eu fechar Que os filhotes lá cais Acho que não cai não Tá tudo fechado Agora fazer o teste Fecha Boa Vamos ver se isso cai galera O que é isso O acto solitário Pronto Prontinho galera Caraca Tá concluído galera A nossa farm Acho que não cai dali não Depois eu vejo E essa é a nossa farm galera Show de bola Agora só falta fazer os detalhes Que eu não sei enfeitar ela Infelizmente Vamos fazer o caminho Vamos fazer o caminho dela aqui Acho que a pava vai quebrar Mas Não tem importância Pronto 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 Eu vou ficar É uma iluminada Eu vou ficar Não tem importância Não tem importância Não tem importância vídeo. Fus!